Boa tarde a todos. Antes de começar o meu pequeno expediente, gostaria de parabenizar todas as mulheres do mundo, não só hoje, mas todos os dias. Deixar também o meu repúdio ao deputado Arthur Duval, uma mãe falei merda, e me solidarizar com todas as mulheres ucranianas que foram humilhadas por esse cidadão. Hoje eu quero falar sobre o PL da Bala. Vou falar porque sou a favor desse PL. E eu sou a favor que todo cidadão de bem tenha uma arma para se defender. A Polícia Federal registrou de janeiro a novembro de 2021 a entrada de mais de 188.500 novas armas. Ou seja, um aumento de 226% em relação a 2020. Parece um absurdo, não é? É mais que o dobro. É o dobro da população armada, totalizando 648.731 armas registradas até abril de 2021, seguindo o Sistema Nacional de Armas. Por outro lado, ao contrário do que dizem, o número de assassinatos caiu 7% no Brasil em 2021. É o menor número da série desde 2007. E isso é fato, não é falácia. Está no site de transparência do governo. É só entrar e confirmar, ao invés de assistir a Rede Globo. Penso que todo cidadão de bem deve ter a sua arma para se defender. A sua família, a sua terra, a sua propriedade rural. Que, por sinal, com o agricultor protegido, acabou a invasão do MST. Não é justo. Você está com a sua família no sítio, vem bandidos, coloca a sua família de refém, e você não tem como se defender. Ao contrário, ele tem a arma, e você vai ser o refém. Ele vai pensar duas vezes caso você tenha uma arma. Assim, fatalmente, caiu o número de assassinatos. Embora a Globo prefira dizer que é o bandido que foi profissionalizado. Isso é fato. Hoje, para ter o porte de arma, não é assim. Você vai na esquina e tira uma porte de arma. Você passa por todo um processo. Por um psicólogo, que vai ver se você é uma pessoa equilibrada. Tem que fazer um curso de tiro. Não pode ter antecedentes criminais. Porque, se você vê, o bandido e o ladrão estão armados. E, com o amparo do STF, que não deixa a polícia subir no morro, o tráfico está crescendo. Hoje, o ladrão tem arma e o cidadão de bem. Ele é refém. Quem quiser escolher. Quantas vezes se vê o cidadão saindo de casa e o ladrão entra e pega todo mundo? Já você tem uma arma para se defender, o cara vai pensar duas vezes em entrar na sua casa. Então, a sua proteção e dignidade de sua família. Por isso, eu sou a favor. Veja por um exemplo mundial. Assim que terminou a União Soviética, em dezembro de 1991, o poderio bélico da Ucrânia era um dos maiores do mundo. E resolveu se desarmar. E hoje, totalmente vulnerável, está aí, sendo invadida. Vamos aprender com quem? Obrigado. 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 Obrigado.